Boa tarde galera, por aqui sua amiga de todas as horas Luciane Rocha te fazendo aquele convite esperto hein pra ouvir hoje o programa de flashback e isso é o Mistureba Disco Club às 21 horas horário de Brasília aqui claro em www.radiomisturebonline.com.br e é o seguinte hein, já mandando um alô especial para todos os aniversariantes de hoje e hoje o meu irmão Charlinho Alves estará lá no Boteco Jardim é, Mediterrâneo, que legal hein tocando altos clássicos do pop rock pra você, já sabe como é, muito maneiro hein e o Boteco Jardim fica na rua Cambaúba, 1153 lá no Jardim Guanabara na Ilha do Governador abraço aí a todos os meus amigos da ilha, saudades viu galera pois é, então Charlinho Alves e farmácia no Boteco Jardim e o governo artístico é claro né, desmerreca galera fala sério pra ouvir um show de qualidade então vai lá, é hoje, sabadaço, às 8 horas da noite e segue a música, segue, então às 21 horas horário de Brasília nesse sabadaço sua amiga Lulu vai dançar contigo e você já pode compartilhar com os amigos hein valeu, formou? então tá, chega mais valeu, 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 valeu O que é isso?